Você começa novas rotinas, adere a novos hábitos e nos primeiros dias vai tudo uma maravilha, mas logo, logo, parece que o teu trem sai do trilho. Sabe por que isso acontece? Antes, eu vou te dar uma dica. Não se culpe e não se julgue, porque isso acontece com todo mundo. Segundo, eu vou te trazer algumas pistas do porquê isso pode estar acontecendo. E aí você me conta aqui nos comentários com qual ou quais você mais se identificou. Autossabotagem. Você se depara com alguma dificuldade e logo, logo, já desiste do processo. Um dia acontece de você não conseguir cumprir aquele novo hábito e aí a sua rotina sai do trilho. No dia seguinte você percebe que também não vai conseguir e aí você chuta o balde de vez. Você começa a escutar vozes alheias de críticas externas e internas e começa a desacreditar no teu processo. Tem vários motivos pelos quais a gente tropeça e desiste de implementar novos hábitos na nossa vida, mas eu selecionei três para você refletir sobre eles. Um, você se esquece por que estava fazendo aquilo em primeiro lugar. O mais importante é você definir o seu objetivo. Saber por que você quer implementar esse novo hábito, anota num papel e deixa num lugar visível para onde você consiga olhar todos os dias. Dois, você foge do desconforto e cede à tentação. Digamos que o seu novo hábito seja uma alimentação mais saudável. Mas aquilo começa a ficar trabalhoso, você deixa de comparecer a compromissos sociais e aí você chuta o balde e fala Ah, eu vou voltar comer do jeito que eu comia antes, que não é nada saudável, mas pelo menos eu estou com os meus amigos e família por perto. Três, você tenta fazer tudo ao mesmo tempo e com uma intensidade grande. Ou seja, a tua resolução é mudar tudo na tua vida de uma hora para outra. É claro que não vai dar certo. Novos hábitos devem ser implementados aos poucos, de maneira constante e consistente. Fazer um novo projeto com novas pessoas te ajuda a seguir em frente com mais foco. Comece aos poucos, defina o seu objetivo e se una a pessoas que buscam a mesma mudança que você.